Bom dia ciclistas e atletas de todo o Brasil. Aqui é Bira Fitness, professor Ubirajara de Almeida. Vou falar do treino de hoje após a vinheta. Olá pessoal, esse sábado ensolarado, um céu muito azul. Hoje eu resolvi treinar só 10K, uma intensidade maior. O treino foi muito bom, a saúde agradece. E você, já treinou? Vamos treinar? Estou aguardando vocês, hein? Mas não se esqueça de ir ao médico antes, fazer um check-up, fazer uma boa alimentação. E é isso aí, atividade física na veia sempre. Um abraço, até a próxima.